Olha, vamos falar sobre oportunidade de trabalho, né, dessa vez para pessoas com deficiência. Gabriel Nascimento vai contar para a gente, né, como é que o candidato, ele vai poder se inscrever para uma dessas vagas. Oi, Gabriel, conta para a gente que oportunidades são essas. São 32 ao todo, Ulícia, tanto para essa loja da Paralela, da Ferreira Costa, de onde falamos ao vivo agora, quanto para a recém-inaugurada no Vale dos Barris. Como faz para se inscrever? Essa é uma pergunta a ser respondida por Glenda Ramos, gestora de RH. Seja bem-vinda ao Bom Dia Bahia. Como faz para ter acesso? Através de qual meio? Bom dia. Bom dia. Os candidatos podem acessar o nosso site de carreiras, carreiras.ferreiracosta.com. Estamos com vagas para auxiliar de depósito, auxiliar de serviços gerais, operador de loja e atendente. Nenhuma dessas vagas é exigido experiência. Baixo candidato tem ensino médio completo, produtividade, paixão por servir e interesse em aprender. E o prazo para inscrição termina quando? A nossa inscrição iniciou na sexta e vai até concluir todas as vagas. Importante registrar que essa vaga, como você já falou, essas vagas não precisam de experiência. Não precisa de experiência. Como é uma vaga exclusiva para a pessoa com deficiência, no momento que ele for convocado para entrevista, é necessário trazer o laudo médico. E como funciona esse processo seletivo? Porque a inscrição é apenas o primeiro passo. Isso. Após a inscrição no site, o próprio site já direciona para as próximas etapas. Que tem um teste que é realizado e após esse teste o RH faz o contato presencial para entrevista. Obrigado, Glenda, pelas informações. E boa sorte para você que está acompanhando o Bom Dia Bahia e espera tanto por essa oportunidade. Lícia. É isso, Gabriel. Boa sorte para quem está buscando aí uma vaga, né? Que espero realmente que essa vaga chegue logo. Eu peço. E aí